Tudo bem, garoto. Você tá bem? Eu sei. Também senti saudade. Cadê a comida? Tá com fome? Vai, garoto. Você tem que comer. Come. O que foi? É muito grande? Isso aí. Bom garoto. Atreus, está chegando a hora. Você tem que se preparar. Pra quê? Ele tá comendo. Ele quer viver. Ele está morrendo. Você é um bom garoto. Corajoso. Rápido e forte. Mas pode descansar. Tá bom? Eu vou ficar bem. Você pode partir. Você tem que partir. Sofna. 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 Venha. Sofna. 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 Venha. Vamos treinar. O quê? Não. Está no meio da madrugada. A noite não detém nossos inimigos. Por quê? Para quê? A única coisa que a gente sabe fazer é treinar. Não é suficiente. A gente não pode só se esconder. Não nos escondemos. Nos preparamos para uma luta para a qual ainda não estamos prontos. Agora vá. O tempo está acabando. As profecias dizem que o Fimbulwinter leva ao Ragnarok. Teremos guerra. Seja lá o que o Loki tem que fazer, ele tem que fazer agora. O meu destino não é ficar nesse bosque. Eu tenho que sair. Descobrir quem eu sou, quem é Loki. Eu não vou permitir que você lute contra os deuses. Não quero lutar contra ninguém. Eu só quero respostas. E se as respostas colocarem você em guerra contra Asgard? Talvez a minha mãe quisesse isso. Não sabemos o que sua mãe queria. Pelo jeito, nem vamos saber. Eu posso ficar um pouco com o Fingir antes de enterrar ele. Eu posso ficar um pouco mais difícil. Eu posso ficar um pouco com o Fing смысa onde se fic shape. Até amanhã. Obrigado.